Esse é o terror da Norte, zero um da putaria, porra Diferente de tudo e de todos O sucesso está de volta Prepare seus ouvidos Aê, comédia Sente a pressão Atenção todas solteiras, então desce nesse instante Vai rebolando gostoso ao vivo no canal funk Então aproveita aí, novinha tu vai sentar Atenção mulher solteira Sacote vai começando Atenção mulher solteira Sacote vai começando Na vida e briga novinha zafada Então vem joga pra frente Vem novinha, zafoginha Vai mexendo com a minha mente Quem que ela quer? Bem que ela quer Vem novinha, vem novinha, vem novinha D.K. Ela fica na vontade de esfregar com a buceta Quando eu passo no playlist me esfregar com a buceta Quando eu passo no playlist me esfregar com a buceta Quando eu passo no playlist me esfregar com a buceta Quando eu passo no playlist me esfregar… Pra ser de mente, que tu sabe o teu sangue Porque eu tenho que desarboa �ura essa língua então подerga Atenção mulher solteira, o seu corte vai começar 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 Pra ser divino, que tu foda, você é feliz, tá sabendo Gosta saindo pra tu poder, que a cabeça escure Esse é o mamãe DJ Nonato, pô E te agama pro mundo, paga Esse é o DJ IDK, tudo melhor, né de bobeira E DJ Dita, hobo, hobo, lecad E aí Atenção mulher solteira, o seu corte vai começar